Sai para que você precisa em suas mãos, pokémon! Saudações amigos, Camaleão aqui! E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai capturar o trio de Sinnoh, exatamente, Miss Preach, Uxie e a Zelf. E tem uma condiçãozinha aqui para capturar eles. A primeira, você precisa de 3 pokémons com o máximo de felicidade, exatamente. Então, para conseguir o máximo de felicidade, você pode equipar o item Shootbell, que eu acho que aumenta também a felicidade. Pode usar o pokémon Ami, pode usar várias coisas. Acho que me mandaram para Turipower, velho. Sim, Turipower. E, enfim. E na série, a BDs 3. Tem gente que usou 1, então use 3, por via das dúvidas. Também tem aquela opção de você fazer o seguinte, você pegar os pokémons que você usou na sua jornada, exatamente. Esses pokémons ajudam bastante na hora de estar feliz, né? Porque eles geralmente são os que sempre estão mais felizes. Então, de boa. E aí, também tem um segredinho, tá? Entre as 4 da manhã até as 7 e 59 da noite, você vai conseguir capturar o Misfreech. Aqui nessa caverna. Entre as 7 da noite, não. Entre as 8 da noite até as 9, Uxie. Ele é o que mais pouquinho tem. E entre as 9 da noite, as 3 e 59, as Elf. 3 e 59 da manhã, tá? Sacou? Vamos entrar aqui rapidinho e eu vou falando mais um pouquinho para vocês. Pessoal, eu não sei se eu vou ficar tentando capturar toda hora e mostrar para vocês. Eu estou com um problema na minha internet e está difícil para acostar. Então, eu vou tentar fazer o vídeo um pouco mais curto. Então, se eu não conseguir capturar, tipo, nas primeiras, eu corto para a hora que eu capturar, tá? Perdão, mas eu estou tentando arrumar isso e eu não estou conseguindo. Vamos dar uma Quick Ball para ver se eu consigo capturar. 1, 2, 3. Capturei! Olha! Que delícia de vídeo, velho. Olha que delícia! Eu capturei de primeiro! Quick Ball! Nunca esqueci dessa Quick Ball, velho. The best thing in the world. Muito boa, muito boa. Bom, Miss Preach capturado. Não vou dar Nick. Nossa! GG easy no Miss Preach. Então, eu vou esperar um pouquinho. Um pocão, né? Vou ter que esperar um pocão, porque entre o Miss Preach e o Uxie é um bom tempo. Então, é entre as 8 horas até as 8h59. Então, uma hora só que eu tenho que capturar para o Uxie. Enfim, eu vou salvar e eu vejo vocês mais tarde. Tá? Então, vamos lá. Bom pessoal, agora é o Uxie. Vamos tentar capturar ele aqui. Espero que ele seja fácil. Igual foi o Miss Preach. E foi. Agora, mulher Swamper. Vou tentar o Quick Ball. Na esperança, a gente consegue capturar. Agora, eu procurei o Miss Preach. Uma, duas, três. Ah! Consegui. Ótimo. Exíssimo. Foi dois seguidos na... Na Quick Ball. Então, o que é que eu sei? E agora, vai faltar o Azelf. Então, vou esperar. E aí, a gente se fala daqui a pouco. Fui. Bom pessoal. Agora, finalmente, vou pegar o Azelf. Que é o último que está faltando aí. Entre os três. Eu espero que eu consiga pegar com uma Quick Ball. Mas, acho difícil. Muita sorte. Consegui pegar na Quick. Então, rápido. Vamos lá. Vamos jogar. Vamos ver se... Vai. Uma. Duas. Três. Ah! Peguei. Os três na Quick Ball. Que legal. Que legal. Opa. Bom. Então, acho que é isso, pessoal. Não tem mais o que explicar. Não tem mais o que falar. Ahn... E é isso aí. Lembrando o horário deles. É... Azelf, das quatro da manhã até as sete e cinquenta e nove da noite. O Ux, das oito da noite até as oito e cinquenta e nove, se eu não me engano. E aí... Ou das nove e cinquenta e nove. Eu não lembro. Aí depois eu sei que... Daí em diante até as três e cinquenta e nove da manhã é o Miss Bridge. Ok? O Ux é o que fica mais um pouquinho o tempo. Eu sei que ele começa às oito da noite. Só não tô com muita certeza. Eu vou deixar aí nos comentários e... Nos comentários não. Na descrição do vídeo. Alguma anotação. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Foi fácil. Foi rápido. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, amigos. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.